Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma fala sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, falar sobre Tiaguinho, aquele mesmo que negócio deu com Santa Cruz ano passado, virou novela, não veio. Santa Cruz tentou duas vezes, não chegou, enfim. Agora chega a informação hoje de manhã que o Santa Cruz tá encaminhado com o Tiaguinho, né? Tem informações também que tá praticamente fechado, não vou cravar que tá fechado, que tudo pode acontecer, mas chega hoje, ele chega hoje já em Recife pra fechar com Santa Cruz. Enfim, o Tiaguinho que o Santa Cruz tentou várias vezes ano passado, vai acertar, né? Tem tudo pra acertar. Mas aí, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, estamos quase 17.700, então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. É muito importante o like pro vídeo se expandir, alcançar mais pessoas e a gente continuar crescendo aqui, trazendo informações sobre o Santa Cruz. Vamos embora do assunto. O Santa Cruz, saiu hoje pela manhã a informação no Globo Esporte, Santa Cruz encaminha acerto com o atacante Tiaguinho e Jacuipense, jogador, era um antigo desejo de tricolor, que já tentou contratar ele em 2002 após boas atuações na Copa Nordeste. O Santa Cruz tem acerto engatelhado com o que pode ser o seu quarto reforço para a temporada, o atacante Tiaguinho, de 25 anos. As partes chegaram a um acordo e falta apenas na assinatura para o anúncio. Ele tem precisão de embarque no Recife no fim da tarde dessa terça-feira. Foi o que a gente recebeu também do pessoal de lá, né? O jogador avaliou conhecido a torcida Santa Cruz, mas como rival. Em 2002, pela Jacuipense, enfrentou o tricolor duas vezes pela Copa Nordeste e até marcou um gol. Por isso despertou interesse coral, mas acabou não acertando na época. Nessa temporada, Tiaguinho estava no remo, disputando a Série C, mas chegou apenas na reta final da competição e não teve oportunidades no time. Não foi sequer relacionado para os jogos. Apesar disso, o jogador teve um bom ano pela Jacuipense, onde disputou o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série D. Foram 25 jogos e 5 gols marcados com a camisa do time em 2003. O atacante fez a base entre Bahia e Vitória e já defendeu a BC e Vila Nova, além de uma primeira passagem pelo Remy em 2022. Aqui é aquela novela, né? Que rolou, notícia de 2022, ano passado. Carrasco pelo Jacuipense, atacante Tiaguinho, despertando a direção do Santa Cruz. Atacante se notabilizou por boas aparições, tricolor. O Santa Cruz estava tentando ali no ano passado, né? Para vir o time de ALN ainda, né? Não conseguiu. Aí virou novela, como vem aqui a notícia de novembro do ano passado. Na negociação do Santa Cruz com o Tiaguinho, ganha contornos de novela. Cláusula no contrato é o principal entrave para a contratação do atacante. Após o desempenho da negociação com o Tiaguinho, ganha contornos de novela no Santa Cruz. Desde o antigo do clube, desde a época de Martellotti, as conversas esquentaram durante essa semana. Porém, uma cláusula no contrato imposta pelo empresário do atleta vem dificultando o desfecho positivo, segundo apurou a reportagem do Diário de Pernambuco. Aí outra informação lá, também em 2022, ano passado. Sem acerto por multa, a Tiaguinho e o Santa Cruz encerram a negociação. Vai ficar na Jacuipense. Tricolor queria multa liberatória para a clube da Série A, B e C, incidindo até o fim da Série D. Mas a gente só aceitaria o negócio se ela durasse até o fim do primeiro semestre. Santa Cruz e o Tiaguinho encerraram oficialmente as negociações. Depois do acerto entre as partes se aproximar, uma divergência pelo tempo. Que incidiria a multa de liberação do jogador, travou completamente as tratativas. Sem o comum acordo atacando pelo empresário da Jacuipense, o clube ainda foi formado. Garante o diretor da Jacu, Paul Wilson, Kraschetti. Esse aqui foi meio que o Santa Cruz fechou com ele ano passado, né? Negociou com ele, fechou com ele, porém esqueceu de falar com os empresários dele, esqueceu de falar com a Jacuipense. Não queria pagar a multa. Ele até falou aqui, a gente trouxe aqui ano passado. Inclusive, sobre o acerto financeiro, o atacante receberia, de acordo com a apuração do GE, quase o mesmo valor que ganhava no Remo, em torno de R$17.000. Nós aceitamos os termos de multa no campeonato pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A questão foi só na Série D. Realmente queríamos que o Santa Cruz liberasse se ele tivesse proposta de time de Série A, B ou C. Tivesse vontade de Tiaguinho sair. A negociação travou e resolvemos manter o Tiaguinho na Jacuipense. A multa pela liberação do Tiaguinho para a clube de divisões em acima girava em torno de R$100.000. E seus empresários queriam que ela valesse até o fim do primeiro semestre, em contraponto ao desejo dos pernambucanos. Era o único nó da negociação a ser resolvido e que não foi desatado. Enfim, os caras queriam que o Santa Cruz pagasse a multa de R$100.000 no ano passado. O Santa Cruz não quis pagar. Queria que o cara viesse assim, meio que de graça, eu acho. E não acertaram. Esse ano ele jogou na Jacuipense, que a gente viu alguns números dele. Jogou... Esse ano ele foi para o Remo, né? Em 2023 ele jogou no Remo, mas não jogou nada. Jogou na Jacuipense também. Jogou o Baiano, como a gente viu. Jogou o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, a Série D, como estava na reportagem. E a gente vê que ele sempre foi titular aqui, né? No Campeonato Baiano. Sempre titular, saindo no fim dos jogos assim. Sempre titular. Na Série D também titular. Marcou dois gols aqui no Baiano. Deu duas assistências. Na Série D, começou a Série D aqui, fez um gol. E sempre jogando. A gente vê que sempre titular, né? Se fechar mesmo, né pessoal? A gente vai vir trazer aqui para vocês o analisando dele. Ele vai mostrar isso aqui com mais detalhes. Mas é isso. O Thiaguinho aí está fechado. Quer dizer, eu não vou cravar que está fechado, né? Porque quando a gente crava aqui e dá errado, a turma começa a meter o pau nos comentários. Mas está muito encaminhado. Ele chega hoje. Falamos com o próprio jogador já, velho. Já falamos com o jogador. Mas ele mesmo disse. Só anuncia aí quando eu chegar em Recife. Eu vou chegar hoje de 5 da tarde. Foi o que ele falou. Desejamos sorte, né, velho? Até agora as contratações estão boas, velho. Estão boas. Quando anunciar, a gente vai fazer aqui o analisando do Thiaguinho. Mas está muito encaminhado. Está muito... Praticamente certo já. O Thiaguinho aqui com o Santa Cruz. É um desejo antigo. Aí fica aquela, né? A gente fica pensando. Pô, quando a gente tinha divisão. Quando a gente estava... Tinha a campanha para jogar. Tinha um brasileirão para jogar. E o cara não veio. Agora a gente só tem o estadual. O cara vem. Mas é isso. O poder de persuasão da diretoria aí para contratar está muito pesado. E espero que continue assim. Contratações boas. E que a gente forme um time competitivo para o ano que vem. Mas é isso. Vamos aguardar. Quando o Thiaguinho fechar, a gente vem aqui anunciar também. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, chegue no canal do sininho. Tamo junto. Obrigado a nós. Valeu!